Unido, unido 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 Nada de sua decisão final me fez ver O que eu escolhi nunca foi você O que é que eu vou fazer? Unido, 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 estalame, mingue Hoje eu quero você Unido, unido, estalame, mingue Hoje eu quero Unido, 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 unido Unido, 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 unido Deus vai se medir, tudo isso vai ser